Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil participar do prêmio Melhores do Ano e ajudar a reconhecer os melhores profissionais e empresas da nossa cidade. É muito simples. Criamos uma pesquisa no Instagram para destacar os melhores em várias categorias, definidas pela nossa equipe e com base nas sugestões da comunidade. E para participar é muito simples. Primeiro, procure o perfil do Instagram, link nos comentários, e encontre as categorias e postagens relacionadas ao prêmio. Segundo, nos comentários das postagens da categoria, mencione o arroba da empresa ou o perfil profissional, que merece ganhar. Terceiro, confira as regras nos destaques do perfil para validar a sua participação. Depois de indicar, você estará participando. Compartilhe com os amigos e siga o perfil para acompanhar as atualizações e os resultados. Muito obrigada por ajudar a destacar o melhor da nossa cidade. Até logo! Legenda Adriana Zanotto